Música Olá, olá! Olá, seja bem-vindo a mais um programa em alto estilo. Hoje nós vamos mostrar a você a coleção inverno da loja Alachis. Roupas exclusivas e quentinhas estão aguardando por você. Em seguida, acompanhe alguns momentos da festa Sensation Ibiza. Essa festa que reuniu quase 4 mil pessoas no centro de eventos Hermann Purnagin. E depois, conhecimento. A Famesul do grupo UniaSelv está com inscrições abertas para o segundo semestre de 2009. Então fique ligado aos cursos que a Famesul tem a oferecer. Antes, coleção inverno da loja Alachis. Vamos lá? Vamos conferir? All I can ever be to you is the darkness that we know And this regret I got accustomed to Once was the ride when we were at our hide Waiting for you in the hotel at night I knew I had them at my match But every moment we get snatched I don't know why I got so attached It's my responsibility And you don't own nothing to me But to walk away I am no professor today He walks away The sun goes down He takes the day But I'm grown And in your grave In this blue shade My tears dry on their own I don't understand Why do I stress to me When there's so many real good things at hand We could have never had it all We had to hit a wall So this is a never time A loja Alachis está com muitas novidades Trata-se da coleção quentinha do ano, o inverno E para falar sobre essas modinhas aqui na loja Alachis Aqui ao meu lado a Nádia Parício Tudo bem, Nádia? Tudo bem, Silvani? A Nádia que é consultora de moda E que já lidar com isso há 18 anos, é isso? Isso mesmo, 18 anos de loja Durando com moda É muito legal vir aqui na loja E poder ajudar as pessoas Que tenham algum compromisso Alguma festa Ou qualquer festa que tenha Não tem ideia do que usar A gente ajuda Claro, sempre respeitando o estilo da pessoa A gente ajuda a montar um look bem legal Legal, até porque agora começou esse frio todo, né Nádia? Assim, temos data aí certinha da estação Só dia 21 Mas o frio essa semana foi de assustar já, né? Todo mundo puxando as cobertas E agora vocês estão aqui Com essas novidades todas Com casacos pesados, né? Para realmente esquentar, né Nádia? Isso mesmo Bastante opção em casacos de lã De forrados Tem que ser jogado com lenço A opção de vestidos também Que é uma tendência forte agora As estampas Que pode ser jogado com meião Meio estampada Com peça lisa Esse inverno voltou bastante o preto também Estava meio esquecido, né? Estava de lado E está a tendência forte Assim, com inverno preto Bacana, porque a gente sempre vê Muito colorido, assim, né? Mas o preto Ele é sóbrio para a noite Sempre casa muito bem Mas enfim Agora com essas tendências de inverno Como você falou ali As meias estampadas A gente já está vendo E assim Jogar alguma coisa com cinto também Os cachecóis Isso Nos casacos é legal Até usar O cinto Estreito Largo Fica muito legal Pode ser jogado vestido Joga o casaco em cima E mais um cinto Fica bem acinturado Com look bem bacana É legal Inclusive esse casaco aqui Que já vem com cinto Que você pode ver aqui Nosso câmera vai dar um close Nesse casaco É aqui da Lachis Muito quentinho Gostoso E todas essas peças Que nós temos aqui Num preço especial E formas assim Variadas de condições de pagamento Não é Nath? Isso mesmo O pagamento A gente é bastante flexível Porque o cliente é que manda Como quer pagar Isso é importante Claro Vamos lá E aí Nádia, você falou antes uma coisa muito importante, porque certamente vocês se deparam com clientes que não têm ideia do que vestir em determinadas ocasiões. E aqui na Lachis é possível jogar acessórios com várias peças. Como é que funciona? Funciona assim mesmo. A gente dá ideias, monta vários looks para a pessoa. Não gostou, a gente vê outro e outro e outro mais, até a pessoa se sentir bem. O importante é se sentir bem com a peça. De repente, está na moda, mas veste e a pessoa não gosta. Tem que respeitar o seu estilo também. Com certeza, mas assim, a Nádia que tem aí 18 anos de profissão nessa área, realmente sempre se especializando com workshops que você participa, a pessoa pode se sentir confiante que boas dicas serão dadas, né Nádia? Com certeza, a gente trabalha para isso mesmo. Legal, e agora se aproximando o dia dos namorados. Nós trabalhamos aqui com roupa feminina e masculina, então é a opção ideal. Ideal. Masculina, a gente vê que está tendo bastante procuracinho dos moletons. E feminina, jaquetas e casacos. Assim, o namorado já vem e já sabe o estilo da namorada. De repente, ele já quer ver, já se vê a namorada com aquela peça. Então, já vem direto, ó, quero tal peça, a gente te dá opções. E ele vê o que, visualiza já a namorada com aquela peça e escolhe. Por isso que é legal, né? Esse presente, assim, através de roupa. Ou até mesmo um acessório que a gente vê muito. Você está usando uma peça dessa. E a gente vê muito isso na rua. E aqui, na Ala X, tem uma diversidade enorme em questão de cores e estampas. Tem bastante. Nos lenços, há bastante modos de ser usado também. Bastante cores, estampas, de bicho. E bastante opção. Isso é a questão da pessoa vir aqui. E, claro, nessa questão de dia dos namorados, de repente, não foi bem aquele número, ou não foi bem aquela cor. Tudo isso é possível trocar também, né, Nath? Sim, não deu certo. Pode vir sem problemas trocar. Legal, Nath. Então, aproveitar a oportunidade, fazer um convite aí aos nossos telespectadores para estarem vindo à Ala X, né, de alguma forma a conhecer, né? Convido a todos que vêm aqui conhecer a loja, tomar um cafezinho com a gente. E ver as peças estão bem bonitas. Estamos preparados para o inverno. Com certeza você vai sair daqui bem servida. Legal, bem servida, bem satisfeita, bem feliz com o estilo que foi aprovado aqui na Ala X. Nádia, muito obrigada pela participação. Parabéns, porque todas as roupas estão muito lindas, a loja é muito bonita. E sucesso para vocês aqui, a família Ala X, viu? Muito obrigada. Parabéns, porque todas as roupas estão muito lindas, No próximo bloco, não perca muita gente bonita na primeira festa Sunsation Ibiza, após um breve intervalo. Música Música Música